Fala pessoal, então vou dar aqui, falta só mais um bombeiro, acabei de achar ele aqui, só voltava um pra mim completar o desafio dos bombeiros, vamos ver se aparece alguma missão nova depois desse desafio né, escolher alguém aqui pra chegar dando bordoada. Pronto. Só faltava esse bombeiro aqui, né? Vamos ver se aparece alguma coisa nova. As minhas botas derretendo. Em seguida, a janela acima de mim se quebra e lá estava o chefe me puxando. O caminhão ia explodir, mas ele não desistiu. Eu vi ele o arrastando para o prédio City Vision. Por favor, precisa ajudá-lo. Ajudarei. Não saia daqui. O policial está vindo pegá-lo. Bom, então agora ele me deu a localização do chefe. Opa, não era que queria entrar. Queria entrar no mapa. Então agora liberou a localização aqui do chefe. O último bombeiro que faltava. Vamos lá então tentar resgatar ele, né? Não sei se vai estar por vir. Mas... Boa coisa não deve ser. Eita! A localização do chefe está cheia de caras. Chefe, está chateado. Que beleza. É, devia estar contente. Mas é muito cara mesmo. Não fala comigo. Olha você. Uma coisa que a gente pode fazer aqui. Destruir o quê? Será que ele tinha outros planos? Ah, a gente se meteu nos planos dele. Por que os dois idiotas não param de falar e vão fazer o que devem fazer? Ei, cadê o espírito guerreiro de vocês? É, parece que você está desistindo. Jogando a toalha. A gente não gosta disso. Nossa, tem gente pra caramba. É, gostamos quando a pessoa tem vontade de lutar. Deixa eu ver o que eu faço. Manda os caras ir pra um lugar. Estou muito longe. Bom, tem que pensar um pouquinho aqui. O que nós vamos fazer? Deixa eu dar uma olhadinha. Ali tem uma caixa. Vamos explodir já aquela caixa ali. Ah, é um a menos. Vai incomodar. É assim, alerta todo mundo. Aquela outra caixa me explode. Você pode manter ninguém pra explodir. Que beleza. Deixa eu mandar alguém vir aqui pra me explodir essa caixa. Não posso desviá-lo. Ele não está usando o fone de ouvido. Ninguém está. Que beleza. Deus! Ele está lá em cima. Cuidado! Que bom que me viram. Que bom que me acharam. Essa caixa não explode, pô. Essa aqui explode, ó. Chega aqui, chega aqui. Minha arma que é a doçada. Vai esquentar. Menos um. E assim vai. Cadê ele? Aqui. Ah, tá bom. Mas vai rápido. Não dá pra ajudar ele. Ele já era. Fiquem de olho. Mantenha a distância. Estou arrumando a mina. Vamos entrar aqui, né? Vai, pra você entrar. Vamos lá. A mina está pronta, caras. Mantenha a distância. Vou tentar pegar um por um, nessas condições. Nossa, que tem uma tropa. Se eu pudesse usar meu... Meu golpe. Aí! O que aconteceu com você? Chama a galera, chama a galera. O que você queima a caixa também? Não. Ei! Vi alguma coisa se mexer lá embaixo. Seja lá o que for, já se foi. O louco. Aqui! Ele vai fugir! Bom. Não achei os outros. Vou dar uma olhada. Dois. Um. Eita. Esse cara está metendo fogo ali, hein? Deixa eu pegar ninguém aqui na distraída. Ô, Batia, pega todo mundo, né? Não pode fazer nada. Continua em frente. Nossa, não pega ninguém. Vou ver se o cara de um morcego deu um pouco também. Onde? Por aqui. Vou com você. Dois. Um. Nossa, que dor. Poxa, podia pegar uns caras aqui num golpezinho daqueles malandro. Opa. Não dá pra acordar o cara. Mas vamos achar o morcego que apagou ele. E assim vai, eu matando um por um. Tá difícil. Tem alguma coisa embaixo do piso. Devo estar vendo coisas. Também tô, ó, que eu não tô enxergando é nada. Poxa, não pegar ninguém aqui na location. Os caras saem pra um lado, vem pra outro e eu não consigo pegar ninguém. Aqui vai ser bom se eu pegar alguém. Esse cara foge, mano. Só quero pegar um aqui. Quando aparece aquela minha opção de golpe. Tem alguma coisa lá embaixo. Nossa senhora. Ele dá uma brecha. Eu matei alguns pelo menos. Eu acho que esse cara é bem louco. Vamos lá. Não tem ninguém aqui. Não dá para ajudar ele. Ele já era. Filho de olho. Vamos ver se ele curte uma carga termopárica. Posicionando armas guiadas. Três. Dois. Vou matando o que dá. Vamos dar um golpe invertido nesse cara aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Ah! Essa não! Esse carro! Tá morto? Cadê você? Tô por aqui! Não vai se esconde! Tô matando até os caras, né? Vai assim mesmo! Vai na raça! agora eu vou usar esse meu negócio aqui para desativar as armas desse cara ai meu deus vamos lá vamos pegar os caras os cartão andar debaixo de cima isso me incomoda como é que dá a fazer aqui em baixo esse lixo está encerrado pronto vai todo mundo ver leo e a gente consegue chegar aqui no bombeira se eu não morrer que essas minas do caramba está cheio de minas cadê o bombeiro vamos lá tá aqui em baixo ativar isso aqui para não ter problema para não levar pipoco e está aqui o último bombeiro vamos ver o que vai acontecer meus homens eles estão bem seus homens eu considero muito capitão confio no senhor você sabe não é sei que farei qualquer coisa pelos seus homens inclusive ser cúmplice de um conhecido incendiário deu os códigos de acesso endereços dos prédios abandonados para o pagalume sem sempre checava se estavam vazios ninguém se machucou colocou seus homens em perigo queriam fechar o departamento não podemos deixar eles fazerem isso enquanto houvesse um incendiário em Gotham seus homens manteriam seus empregos eles têm famílias deram sangue por essa cidade eu fiz uma promessa para eles eu não podia quebrá-la você entende isso certo a polícia vai querer interrogá-lo no dpgc e o chefe de polícia aqui tacava fogo na parada meu chefe de polícia não chega dos bombeiros aqui chefe andando no carro do batman minha filha vai ficar com inveja que da ideia eu juro que não sabia nada sobre o plano de esportar você tem que acreditar em mim por que acreditar em mim? quem acreditaria? eu não sei como contar para eles acho que não consigo leve isso a eles eu sei o que você fez foi errado mas você voltou hoje significa alguma coisa é consciência pesada mas obrigado que da ideia era ele que botava ajuda passou para o vagalume os negócio então tá em cana né batman não perdoa vamos chefe deus está mesmo acontecendo certifique-se que os homens não descobriram eu quero dar a notícia você tem razão eles merecem isso é isso aí agora só falta o azarel 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 acho o desafio dele para completar 100% bombeiro já foi agora acho que o pinguim vamos ver o que o pinguim disse esse lugar combina com você com o pote ah você parece cansado parceiro me colocar aqui sugou toda a energia da pra ver impressionante o que o corpo humano pode aguentar antes de sucumbir pelo atrás das grades me dá ânimo vou tirar essa sua cara de satisfeito espere só ora ora quem iria imaginar o maldito bruce Wayne e o batman as duas pessoas que mais o 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 que mais cada vez mais cheia essa liga bom caber ninguém que nem entram então é isso aí pessoal se gostou do vídeo deixe seu like aí se inscreva no canal até o próximo que eu acho que é o desafio do azarel vamos lá essa foi a última vez que eu trabalhei com você você disse que o plano era prova de idiotas oswald legal as conversinhas que saem entre eles aí né então é isso aí até mais é isso aí 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 é isso aí